Lucas, João, a trabalha com o Romero, triangulação, com o Vital, o Vital para o Willian, recolheu pela direita, trabalhou, bora para o Vital, o Vital de cocanhar para o Willian, pico achando o gol, cruzamento muito forte, a bola vai saindo do outro lado. Marcelo, levanta a bola na grandeada para o Willian, de primeira, meteu a bola para o Matheus Pereira, furou! O João Marcelo, a bola para trás do Matheus Pereira, para o Willian, jogou na segunda trave, agora zé em volta do cabeceão, pegou! Gol! Rafael, a bola é dele, joga para o Vital, o Vital recua para o Zé Ivaldo, sai jogando, é errado, vacilou, dividiu, recuperou, trabalhou para o Willian, Willian na entrada da área, Lucas Silva para o Zé Ivaldo, o Vital achando o gol, ele bateu o cruzado! Gol! Cruzeiro! Cruzeiro, Lucas Silva, para o Zé Ivaldo, que começou a jogada no erro, recuperou, dividiu, recebeu na grande área, ele dá um toque para a pequena área, o zagueiro via, encontra a bola e meteu contra o patrimônio. Jamerson contra, aos 32 minutos, meu coração está na grande área! Gol! 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 O Zé Ivaldo entrou na área, rolou para o Willian, quem sabe o segundo para o Vital, é para a Fazer, limpou, bate, bate, para trás, vem Dineno, sobrou para lá numa bomba! Sobrou no gol, linha de fundo! Henrique! Fique Tito! Fique Tito! Fique Tito! Vem o Berlândia, derrubado o atacante na entrada da área, falta perigosa, eles estão pedindo pênalti em Thiago! 2x0 o Cruzeiro, falta perigosa, no travessão! O Zé Ivaldo ilumina, ele vai fazer o passe pelo Moe, vai chegar Dineno de peito para Matheus Pereira, é bola boa, boa bola! Partiu aqui na esquerda do gol, recebeu de Matheus Pereira, entrou na área, vai fazer, bateu em cima do goleiro Rafael! Você foi antes na frente, trabalhou, entregou o papagaio, papagaio, com Matheus Pereira, o passe, ela grelhada, aperta uma chance do Robert, travado! A gente deve pegar o balanço da área, boa! Eaaaaaaaaaaaaaaaarrr! Cruzeiro! 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 Boa, Boa Caio!